PCs e periféricos de alta performance pra games é na NG Store. Use o meu código que tá aqui na descrição e ganha ainda mais desconto. Fala aí galera, Hayashi, aqui eu recebo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3 e é claro pra falarmos sobre a segunda DLC de BO3 que chama-se Eclipse. Acredito que muitos de vocês dessa altura já estejam sabendo porque sim, hoje nós tivemos aquele evento da Treyarch onde ela estaria revelando pra gente qual é e como é essa nova DLC do BO2. Ela chama-se Eclipse, vai chegar no dia 19 de abril pro Playstation 4, um mês depois ela chega então no Xbox One e no PC. Inclusive hoje a Activision confirmou que ela não tem planos de lançar mais nenhuma DLC pra antiga geração. A DLC Awakening tá chegando agora dia 5 pro Playstation 3, mas a Activision falou que não tem planos de lançar mais nenhuma outra DLC pra antiga geração. Então provavelmente a DLC Eclipse não vai chegar pra Play 3 nem 360. Mas vamos agora falar sobre ela, né? Porque a Livestream mostrou um pouco de cada um dos 4 mapas do modo multiplayer e também falou um pouco sobre o novo mapa de zombies. Eu vou tá falando sobre tudo isso aqui pra vocês agora. Infelizmente a gente não teve gameplay, eu achei que pelo menos gameplay nos mapas de multiplayer a gente teria, mas não. A gente teve apenas algumas imagens e tal que eu vou tá rodando de fundo aí pra vocês se eu conseguir encontrar elas em boa qualidade, certo? Mas eu posso falar sobre os mapas. O mapa Spire, que é o primeiro deles, é um mapa que vai se passar em um terminal de aeroporto futurista suborbital que fica no alto das nuvens. Olha só que interessante. Ele promete inclusive ter muitos andares diferentes e muitas áreas abertas e ter o combate mais focado à média distância. Pelas imagens que deu pra gente ver desse mapa na Livestream, ele pareceu ser um mapa bem bonito, talvez o mais bonito dessa DLC, né? Ele pareceu ter um look bem futurista mesmo, né? E pelo visto pode ser um dos mapas fanfares dessa DLC. Ele me deu aquela impressão inicial boa, sabe? Mas só visualmente, né? Não dá pra gente também julgar sem ter jogado. Pode ser que ele acabe sendo o pior mapa. De qualquer forma, foi um mapa que me chamou bastante atenção já de cara. O segundo mapa que a gente tem é o mapa Rift. Esse se passa em um complexo militar futurista próximo de um vulcão ativo. A descrição dele diz que o único caminho que ele tem é pra frente. Então ele aparenta ser um mapa bastante linear e bastante apertado. Provavelmente até eu diria o menor mapa dessa DLC. Inclusive na própria Livestream, né? Os desenvolvedores que estavam lá comentando sobre os mapas falaram que esse mapa você só tem duas alternativas. Ou você mata o seu inimigo, que você certamente vai cruzar com ele. Ou então você dá um jeito de utilizar os movimentos do game pra dar uma flanqueada nele absurda. De uma forma que ele não perceba o que você tá passando e pega ele por trás. Porque esse mapa realmente é bastante vai pra frente, tá ligado? Going forward, que eles gostam de falar, né? Então tipo, vai pra frente, segue reto. É o único caminho que você tem. É tipo um mapa esticadão, pelo que deu a entender, né? Talvez então o menor mapa dessa DLC. Tô bem ansioso pra jogar nele também. O terceiro mapa que a gente tem chama-se Knockout. Esse mapa se passa em um templo Shaolin com uma pegada mais retrô. E ele é tudo baseado na arte do Kung Fu, né? Então pelas próprias imagens você consegue perceber isso. E segundo a descrição dele, ele é um mapa de tamanho médio com vários confrontos de média distância. Mas também com vários interiores de Close Combat, né? Então devem ter várias casinhas aí que proporcionam um combate mais cara a cara. Mais útil você utilizar uma SMG ou uma Shotgun ou algo assim. E por último a gente tem o mapa Verge, que é o mapa remasterizado dessa DLC, né? Já virou lei, né? Todo mapa, toda DLC na verdade tem um mapa remasterizado. E dessa vez a gente vai ter uma remasterização de um mapa de COD 5. Mais precisamente o mapa Banzai, né? Então alguns de vocês talvez se lembrem dele. Ele é aquele mapa bem grande que tem aquela ponte. Se passa numa espécie de... Não uma floresta, né? Mas num cenário bem cheio de mato e montanhas e uma coisa assim, certo? A tematização dessa vez do Verge, né? O novo Banzai, não vai ter nada a ver com isso. Ela parece ser meio do estilo terra abandonada, tá ligado? Com muita areia, alguns fortes, túneis pra gente explorar. Até uma espécie de cachoeira aparentemente vai ter também. Acredito que tenham muitas oportunidades pra gente utilizar a gameplay embaixo d'água nesse mapa. Então tô bastante ansioso, né? Eu achei que eles fossem se manter ali na linha de BO1, BO2 de remasterizações. Mas não, eles voltaram pro COD 5 pra remasterizar o mapa do COD 5. O Banzai não é dos meus mapas favoritos do COD 5, mas eu ainda assim acho um mapa decente, né? E certamente eles vão conseguir implementar bem, eu acredito, né? Acho que é um bom mapa, um mapa fácil pra eles implementarem oportunidades de novos movimentos, né? O wall run ao redor da ponte ali e tudo mais. Ele é um mapa com diferentes níveis, então o Double Jump também vai poder ser bem explorado. Acredito que pode ser um mapa que encaixe bem nesse game. E pros Zombies, a gente tem mais uma vez um mapa com um nome bastante difícil de se pronunciar. Dessa vez ele chama-se Zetsubunoshima. E, como a gente já imaginava, né? Ele realmente, então, se passa em uma ilha. Uma ilha remota no Pacífico, que segundo a descrição é o Lar da Divisão 9, que é um laboratório de pesquisa secreta, né? Um grupo com laboratório de pesquisa secreta que andou fazendo diversos experimentos com humanos, animais e plantas utilizando o tão famoso elemento 115, né? O elemento 115. Segundo também a descrição, a ilha é bastante rica em folhagens e plantas e que nós vamos poder, inclusive, esperar por novos tipos de zumbis, uma variedade de inovativas mecânicas de transporte, novas armadilhas devastadoras e, claro, os clássicos easter eggs, né? E side quests de zombies que a gente tá tão acostumado. Aparentemente vai ser um mapa bem interessante. Inclusive, eles soltaram durante a live stream uma cinemática, né? A cinemática introdutória, né? Que todo mapa de zombies geralmente tem, né? Sempre tem uma intro, né? Mostrando como é que os personagens chegaram no local e etc. E eles mostraram isso na live stream. Eu vou postar isso pra vocês em vídeo legendado muito em breve. Eu não sei se já saiu, se vai sair depois desse vídeo. Mas, enfim, vai ter um link na descrição pra vocês assistirem essa cinemática completa legendada em PT-BR. Beleza? Então é isso. Essa é a DLC 2 de Call of Duty Black Ops 3, chamada Eclipse. Novamente, ela chega no dia 19 para o PlayStation 4. E é claro que eu vou trazer muito conteúdo pra vocês. A gente não teve nenhum trailer revelado, né? Foram apenas essas imagens e comentários. Acredito que um trailer saia já dentro da próxima semana aí. Mostrando aí, de fato, gameplay em todos os quatro mapas do modo multiplayer. E quem sabe até mesmo um pouco no mapa de zombies. Espero então que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam a respeito. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. E se possível, o seu favorito. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até ao mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.